Cientistas solucionaram o mistério de como as cobras voadoras conseguem permanecer no ar. Esses répteis raros encontrados nas florestas do sudeste da Ásia conseguem se arremessar de árvores e planar de forma elegante pelo ar. Segundo os cientistas, as serpentes mudam radicalmente o formato do seu corpo, criando a forma aerodinâmica necessária para realizar esta proeza. A cobra retrai o corpo a partir da parte de trás da cabeça até a ponta da cauda. Ela gira suas costelas para frente em direção à cabeça e para cima em direção à coluna. A equipe acredita que a cobra combina essa transformação física com uma dança flutuante.